Agora a gente vai ver como um jovem de 23 anos que não nasceu rico Ele nunca trabalhou, não ganhou na loteria, mas servia como um milionário Mas servia como um milionário Yuri Faveliano, eu sou um jovem milionário Rico de saúde, rico de virtude, rico de aprendizado Tô desfrutando toda a positividade pelo estado Eu sei de tudo que eu faço E quem não quiser lute, só então depois fruto de tudo que tem plantado De tudo que tem plantado Eu mesmo já fui açougueiro, já cortei cabelo, já entreguei panfleto, já trampei de maeteiro Mas me lembro que eu nunca tive medo, me lembro que meu medo era de não ter medo Nascia fofocando, dizendo de mim no muro Falando esse é mais um vagabundo sem futuro Eu fui no qual eu botei forte, mas não botei sujo Eu não carregava maldade, eu só tinha bons frutos E aqueles que diziam que eu não ia chegar Hoje pó cola que nós vai desfrutar E tudo aquilo que nós tiver temos Riqueza mesmo é poder chegar O que a vida nos dá, o que ela leva, o que ela tá fazendo O que ela tá fazendo Fez de mim um jovem milionário Deu tudo que eu sonhei, mas eu não paro Pois sei que tem muito a ser conquistado Prazer um jovem milionário Fez de mim um jovem milionário Deu tudo que eu sonhei, mas eu não paro Pois sei que tem muito a ser conquistado Eu sou um jovem milionário Rico de saúde, rico de virtude Rico de aprendizado Tô desfrutando toda a positividade pelo estado Eu sei de tudo que eu faço E quem não quiser lute Só então depois fruto de tudo que tem plantado De tudo que tem plantado Eu mesmo já fui açougueiro Já cortei cabelo Já entreguei panfleto Já trampei de maeteiro Mas me lembro que eu nunca tive medo Me lembro que meu medo era de não ter medo Nascia fofocando, dizendo de mim no muro Falando esse é mais um vagabundo sem futuro Eu fui no qual eu botei forte, mas não botei sujo Eu não carregava maldade, eu só tinha bons frutos E aqueles que diziam que eu não ia chegar Hoje pó cola que nós vai desfrutar De tudo aquilo que nós tiver temos Riqueza mesmo é poder chegar O que a vida nos dá O que ela leva, o que ela tá fazendo O que ela tá fazendo Fez de mim um jovem milionário Deu tudo que eu soube, mas eu não paro Pois sei que tem muita a ser conquistada Prazer um jovem milionário Fez de mim grunda bem milionário Deu tudo que eu soube, mas eu não paro Pois sei que tem muita a ser conquistada Prazer um jovem milionário O melhor do funk consciente Está aqui Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Ha 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 Tchau.